Olá, povo de Deus, terça-feira da trigésima semana do Tempo Comum, 26 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 8, 18 a 25 e Lucas 13, de 18 a 21. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo, como podem alguém esperar o que já vê. Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Cada perícope da carta aos romanos é uma peça literária que serve para a nossa reflexão e deleite espiritual. Paulo hoje estende os efeitos do pecado, afirmando que toda a criação está debaixo do pecado. O pastor Luterano, William Felipe Zacarias, nos ajuda muito na reflexão de hoje. Diz ele, A perfeita criação de Deus se tornou um paraíso perdido, algo da qual sentimos falta mesmo sem nunca o termos conhecido. Sentimos falta do paraíso mesmo nunca tendo colocado nossos pés nele. Sentimos falta de algo que possa preencher nosso vazio interior e dar sentido à nossa vida. O pecado nos afasta de Deus, mas há esperança. A criação geme as dores de um parto. As mulheres que já realizaram parto normal devem imaginar como esta dor é imensa. A criação de Deus sofre tanto que sente dores como de um parto. Nossa desobediência afetou a tudo o que Deus criou. A criação não pecou, mas sofre por causa dos nossos pecados. A criação é dádiva, mas por causa do pecado nós a pisoteamos e destruímos. No fim, as consequências deste pisotear podem voltar contra nós mesmos. Talvez muitos de vocês têm visto que estamos diante da maior estiagem dos últimos tempos. Vivemos num contexto de riscos com falta de água e até mesmo apagões elétricos. Entretanto, ainda parecemos adormecidos para as questões ambientais. Parece que enquanto a situação não se tornar extrema, negaremos sermos acordados para uma vida ecológica e para uma economia sustentável. Apesar de uma carta encíclica maravilhosa do Papa Francisco a Laudato Si, nem todos os cristãos tomaram consciência dos gemidos da criação. Quando Paulo escreveu sua carta aos humanos, não havia aquecimento global, derretimento das geleiras ou a estiagem prolongada. Porém, Paulo já constatou naquela época que a criação de Deus sofre com nossa devastação e com nosso pecado. Deus criou tudo o que existe e colocou o ser humano em Adão e Eva como cuidadores do que havia criado, mas após a queda passamos apenas a consumir a criação em nosso próprio benefício. Passamos a destruir a perfeita obra de arte de Deus. Fomos colocados como jardineiros da boa criação de Deus, mas passamos apenas a dominá-la e consumí-la conforme os nossos próprios interesses. Paulo trabalha no texto de hoje em outro tema belíssimo de sua teologia, que é a questão da esperança. Ele nos diz, já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. O apóstolo junta duas atitudes fundamentais para os cristãos, esperança e perseverança. E como afirma o próprio Paulo, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Lucas 3, 18 a 21. Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e com o que poderei compará-lo? Ah, ele é como a semente da mostarda que um homem pega, atira no seu jardim, a semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. E Jesus disse ainda, com o que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Depois de se ter manifestado como o Senhor do tempo, ao curar a mulher curvada em dia de sábado, Jesus manifesta-se como o hoje da salvação que se realiza no amor. O reino de Deus está no meio de nós. As duas parábolas do texto evangélico que escutamos hoje revelam-nos duas características deste reino. A sua grande expansão e a sua força transformadora. Entre as várias narrativas parabólicas que Lucas coloca ao narrar a caminhada de Jesus para Jerusalém, apenas estas duas se referem ao reino de Deus. Esse reino tem uma grande expansão no mundo, graças à pregação dos discípulos. Os modestos começos do ministério de Jesus têm um grande desenvolvimento. A sua palavra que ecoa no mundo inteiro e da qual todos recebem vida é comparável à árvore cósmica de Daniel, cuja imagem é evocada no crescimento do arbusto de mostarda. Outra característica do reino é a sua força intrínseca, que realiza um crescimento qualitativo no mundo, como um pouco de fermento escondido na massa inerte de farinha. provoca o seu crescimento, assim o reino de Deus, pela evangelização animada pelo poder do Espírito Santo, transforma todo mundo sem qualquer discriminação. O reino de Deus foi inaugurado pela presença, pela palavra e pelos atos de Jesus. O reino de Deus é uma realidade escatológica, de que Jesus é uma antecipação e uma realização pessoal. Todo o resto é apenas índice e figura do reino. E como afirma o Conselho Vaticano II, a igreja é apenas germe e início do reino de Deus. Aderindo totalmente e com alegria à pessoa de Jesus, testemunhamos o primato do seu reino. Venha a nós o seu reino. Um beijo no seu coração.